Vamos transmitir então mais uma ao vivo. Vamos lá com o Constellation. Vamos ver como é que vai ficar a nossa transmissão. Transmissão ao vivo aí. Partiu o Constellation. Vamos então aí se embora para mais uma transmissão ao vivo. Vamos passar esse quebra-mola aí. Passar o quebra-mola aí. Constellation subindo aí. Tá bem. Nem precisa fazer muita firula ali, mas a gente gosta de estar fazendo tudo certinho aí com a carreta. E vem uma tropilha de caminhão atrás aí. A gente vai fazendo live aí com o Constellation e hoje aí com a propaganda da Sadia. A pessoa pode curtir, compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Mais um vídeo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai estar fazendo transmissão ao vivo aí no canal do YouTube. Um novo Constellation aí. Um novo Constellation aí. Vamos transmitindo ao vivo. Vamos dar uma parada no posto. Não vou ter condição de parar agora porque... A gente tem que chegar rápido nessa entrega aí. Vamos fazer agora essa manobra. Essa manobra aqui é complicada a manobra. Vamos manobrar aqui o Constellation. Fazer a manobra aí. Fazer essa manobra aí. Manobra tranquila. Testando aí o novo Constellation com o volante G923 da Logitech. Simulando aí. Simulação top. Daqui a pouco a gente vai ter que ajeitar essa carreta aqui, tá? Tá top demais aí. Miracatu. Melhor de marcha aí. Botamos com uma ré. Vamos botar aí... Vamos botar pra cima aí pra tentar entregar no prazo. A gente tá saindo aí da serrinha. Tentar fazer a entrega aí o mais rápido possível pra... A gente... Pegar outras cargas aí. A gente tá simulando com o... Eurotrunk Simulator 2. Simulando aí na página do Facebook com o Eurotrunk Simulator 2. Estou simulando aí com o Costellation. Mais uma entrega aí na página Ah, quase que foi Lembrando que a gente está fazendo transmissão ao vivo Com o Bitrem Pessoal que estiver assistindo a transmissão aí Marca nos comentários aí Se está ouvindo bem a transmissão A gente vai simulando aí Está bem calor Ó Posto feedback aí na Na transmissão E depois a gente vai estar fazendo transmissão ao vivo aí Pelo canal do YouTube Pessoal pode curtir por lá também Vamos verificar então em São Paulo Estamos chegando aí na cidade de São Paulo O pessoal já começa a manobrar Eu vou ter que manobrar para a direita Já vou ter que começar A pedir passada para o pessoal aqui Vamos manobrar aqui então Vamos ver se a gente consegue fazer essa manobra aqui Tranquila Eu acredito que não vai ter problema aí Como vem Opa, tirada Opa, de novo 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 perfeita com o costelete subiu legal beleza conseguimos subir aí opa aqui tem o problema na subida vamos lá, vamos tentar subir vamos voltar aqui e fazer a manobra a manobra poderia ter feito aqui uma manobra invertida essa manobra não vai dar muito certo acho que já pegou lá atrás fazer a manobra vou ter que esperar esse retom fazer a manobra aqui a gente fez uma manobra errada aqui a gente fez uma manobra errada aqui ai buzinou manobrar novamente a gente vai fazer outra manobra aqui a gente vai ter que retornar aqui tem que ter um retorno opa mas atravessou aqui vamos ver se a gente consegue achar um retorno aqui e é com nevoeiro mesmo ai eu já faço não tá no trajeto certo entrei no trajeto certo aí a gente vai transmitindo ao vivo vamos lá carreta carreta top aí vamos transmitindo ao vivo aí transmitindo ao vivo e aí o 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 neblina simulação de neblina simulação com neblina simulando aí o bitrem já arrancamos uma placa do local aí o 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 tranquilo aí a marcha tranquila lembrando que daqui a pouco a gente vai estar fazendo transmissão ao vivo lá no canal do youtube só pode curtir por lá também obrigado ao pessoal que está acompanhando as transmissões aqui pelo facebook a gente tem que fazer essa entrega aí saindo aí da serrinha serrinha não foi muito parte primeira parte do vídeo foi foi difícil a gente teve que fazer uma gambiarra aí para poder saltar para o local melhor aí a gente tá fazendo live com o volante G923 da Logitech e ainda não consegui assistir essa transmissão aí porque vamos fazer uma parada aqui vamos dar uma paradinha aqui para tentar verificar se está tudo certinho aí o nosso som o 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 a marcha errada e foi a marcha errada mas a valenda a gente está aprendendo como a gente está aprendendo tá a válida e tá liberado a gente vem transmitindo ao vivo aí a essa transmissão aqui é para a gente tirar fazer alguns ajustes também principalmente nessas legendas aí então a gente vem transmitindo verificar aqui onde a gente está a 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 simulando simulando aqui vamos conhecendo um pouco aí esse opa a beliscada com a roda ali no beliscamos a roda aí opa beliscou ali tem que fazer uma correção aqui eu acho que eu vou fazer essa correção daqui a pouco a gente vai fazer uma correção aqui no game o pessoal pode curtir compartilhar comentar sejam todos muito bem-vindos a gente vai tentar fazer uma correção aqui rápida se eu conseguir entrar nessas cidadezinhas aqui tentar entrar na cidade aqui vamos para a câmera 4 para verificar olha só que massa duas 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 praia grande praia grande vamos passando aqui pela praia grande vamos passando pela praia grande e tentar depois resolver esse pequeno problema aqui que a gente fica meio desconfortável aqui fica meio desconfortável aqui um esse volante aqui tá todo o volante tá muito distante aqui eu perco um pouco da visão é uma das coisas que a gente tem que acertar pra live daqui a pouco a gente vai automático aí ó ó ó a polícia já tá parada aí polícia de são paulo lotagem de são paulo aí praia grande chegando na praia grande chegando na praia grande ó menos é ó o ó o ó vai ó conteúdo, Juliano Tavares está assistindo, obrigado Juju Jujuzinho entrou aí na nossa transmissão ao vivo, um grande abraço vem com a gente aí nessa transmissão ao vivo grande Juju assistindo a nossa transmissão mais uma transmissão ao vivo com o Costellation, obrigado a curtida meu irmãozinho, vamos aí quebrando um pouquinho de lotes aí na nossa página aí do Facebook lembrando que daqui a pouco tem transmissão ao vivo lá no canal do YouTube, a gente faz live aí, está fazendo live segunda, ô meu grande meu querido, obrigado obrigado aí, grande abraço meu irmão, grande abraço digita nos comentários aí pai, onde é que tu quer que a gente faça uma live aí tamború Juju, grande Juju grande Juju estamos aí fazendo aí, opa opa, vamos buzinar para cima carretão ah, mas eu não estou acreditando carretão aí então aí São Paulo começa a complicar nossa transmissão ao vivo começa a complicar a live já começa a ficar difícil aí opa, bati no ônibus não, mas tem um beijinho só filhiscãozinho ah, perdeu total controle da carreta aí verificar aí, eu acho que deu um problema aí não, o veículo obtém obtém ficou puxando para um lado bitrenzão ficou puxando para o lado problema na carreta aí mais um probleminha no bitren aí o pessoal ficou parado lá atrás pode passar pode passar irmão pode passar meu irmão pode passar, pode vir o pessoal vem vindo aí a gente vai encostar a carreta aí bitren bitren ficou top bitren bateu aí tortou a gente vai ter que vai ter que seguir a transmissão aí com o bitren torcido mesmo até conseguir achar uma uma entrada em alguma cidade aí para estar consertando o nosso bitren bitr também aí bitr obrigado também meu querido aí por estar assistindo a tanta live aí entrou também grande abraço aí para o pessoal esse pessoal aí pessoal lá do Juju aí Tavares grande abraço para o pessoal do Obelisco também aí a gente está fazendo transmissão ao vivo aí algumas transmissões também lá pelo lá pelo YouTube o pessoal pode curtir compartilhar vamos para mais uma transmissão aqui com o novo Constellation e vai começar a chover na transmissão mais uma chuva aí na transmissão ao vivo lembrando que a gente faz transmissão ao vivo com o novo Constellation aí perdendo um pouco de tempo o nosso GPS foi ativado aí eu vou esperar um pouquinho essa chuva promete chuva na live aí vamos puxar o nosso zoom aí para melhorar um pouco nossa transmissão e assim que possível a gente vai encostar aí para fazer alguns ajustes na carreta que tiver for possível a gente vai buscar uma oficina olha só que riqueza de detalhes aí na ponte ainda bem que não entrou ninguém comigo aqui o chão a marcha mais forte obrigado aí a curtida obrigado pela curtida aí na transmissão obrigado pessoal aí pela curtida Ritierre Chuchu Tavares também pessoal que estiver assistindo a transmissão aí deixa nos comentários aí se está curtindo pessoal que for assistir também a nossa transmissão aí ao vivo lá no YouTube deixa nos comentários eu vou deixar o link na descrição desse vídeo vou deixar os links aí para outras transmissões aqui do nosso Facebook olha só que maravilha que riqueza de detalhes aí a gente vem fazendo transmissão ao vivo vem fazendo live aí pelo Facebook vamos simulando aí vamos simulando aí mais uma mais uma simulação top aí na na página do Facebook a gente está com o canal também o canal nosso canal de de game player canalzinho de game player aí está está tomando proporção aí está ficando maior o canal aí já estamos com 700 inscritos 700 inscritos aí queria agradecer a todos o pessoal que tem acompanhado as transmissões as lives que a gente faz aí muito obrigado a todos que tem acompanhado e a gente e a gente essa semana aí publicou mais uma playlist uma playlist nova lá no canal com vídeos a gente faz também aí com o American Truck os vídeos massa também aí com os caminhões caminhões tops aí caminhões top demais a gente vai transmitindo e aí a gente vai fazendo aqui com o Costelation Costelation aí caminhões top nossas transmissões e aí chovendo um pouco na live chovendo um pouco na transmissão ao vivo também está tempo de chuva aí na cidade de Pelotas a gente vem fazendo a transmissão a gente saiu da serrinha saímos da serrinha em direção a São Sebastião e essa live ela vai ser compartilhada em alguns episódios aí momentos que a live é muito grande a distância é muito grande a última transmissão a gente fez aí Pelotas Camboriú já foi grande Pelotas Balneário Camboriú e essa aqui a gente vai fazendo também ah acho que bati no carro não, não bateu a gente vai fazendo aqui a live serrinha a gente vai caindo alguns pingos aqui mas está a de boa a gente vai fazendo serrinha para São Sebastião a distância é grande a gente acha eu acho que eu vou ter que fazer essa live aí em algumas partes aí olha o pessoal vai a carreta opa busquei ah quase bati que susto foi um susto aí foi no susto carreta top óbvio trenzão cortou a frente cortou a frente vou tentar achar uma alguma cidade aqui para poder fazer a regulagem aqui né fazer a regulagem nesse assento o assento virtual aí está com probleminha aí a gente já identificou esse problema e na verdade nessa altura da live e transmissão ao vivo que a gente já fez já rodou a gente já rodou aqui bastante o veículo já começa a apresentar alguns problemas aí olha só que imagem linda imagem top serrinha vai marcar vai ficar na história serrinha local ruim para estar dirigindo com o bitrem serrinha está dirigindo com o bitrem é muito ruim a gente vem descendo aí o ladeirão vem descendo a carreta automático no automático a reta vem descendo obrigado ao pessoal que curtiu a transmissão que está curtindo nossa live obrigado a todos obrigado as participações que tem acompanhado o pessoal que é daqui do facebook os amigos do facebook obrigado aos amigos que tem acompanhado também as transmissões e as lives lá pelo canal se inscreva que vem novidades por aí nas transmissões ao vivo a gente sempre deixa alguma dica e alguma sugestão para quem está começando para quem está começando a transmitir quem faz live a gente sempre dá alguma dica que é interessante para quem está começando e uma das dicas é o pessoal caprichar na transmissão caprichar nas lives e lá no youtube também principalmente que agora o youtube vai começar a monetizar os canais que fazem esse tipo de transmissão mas ainda agora aí com os shorts vídeos curtos aí a gente também já está com alguns vídeos também lá no youtube vamos verificar aqui berthioga são sebastião então já estamos próximos aqui de são sebastião estamos próximos de são sebastião estamos nos aproximando de são sebastião aqui vamos ver se o novo constelation vai conseguir subir tranquilo aqui peço para vocês que o novo constelation aí com o bitrem em algumas regiões em alguns locais tem dificuldade de subir até porque o bitrem é pesado e a gente vem pesado aí para as lives começa carreta top demais aí bitrem top top demais lembrando que eu estou fazendo aí essa simulação com o volante G923 da Logitech esse volante top aí ela está fazendo olha só que imagem bacana que imagem linda olha só a imagem top que imagem que cena hein que momento vamos lá transmitindo ao vivo que momento a gente vem transmitindo ao vivo é a estrada que não termina mais dá vontade de pegar todas ao mesmo tempo aqui a sua riqueza de detalhes a gente vai aprendendo a movimentar a carreta e pelas estradas principalmente no mapa dourado nas regiões essa região de São Paulo aí do ABC paulista Santo André São Bernardo São Caetano Diadema e a gente vai passar agora daqui a pouco a gente vai chegando em Guarulhos na nossa transmissão ao vivo o novo Constellation que tem live aí no Youtube as obras na pista obrigado ao pessoal que tem acompanhado as nossas transmissões vamos fazendo as marchas aí aprendendo a movimentar esse possante aí nas estradas nas estradas brasileiras aí olha só região bacana aí a gente tem dirigido nessas estradas esse simulado aí o pessoal vem curtindo as transmissões ao vivo beleza a gente vai tá fazendo também algumas brincadeiras aí com o pessoal a gente vai tá transmitindo a gente vai tá transmitindo também com uma Ferrari aí fazer uma simulação quem sabe a gente faz uma uma simulação aí marca nos comentários algumas cidades aí que a gente pode tá fazendo deslocando alguma cidade marca nos comentários aí onde a gente pode tá fazendo deslocando de uma cidade pra outra aí com o novo constellation a gente vai tá fazendo aí uma surpresa pros amigos lá no YouTube só pode curtir compartilhar sejam todos muito bem-vindos pra mais uma live aqui no Facebook quem estiver assistindo a transmissão quem estiver na live aí deixa um ok pra gente que está assistindo deixa um ok pra gente saber quem está na live aí quem está na transmissão ao vivo obrigado os comentários aí também obrigado as curtidas obrigado principalmente pelas visualizações aí nos nossos vídeos as lives aí o pessoal tem acompanhado olha o pessoal dando sinal de luz olha que momento aí pra dar uma pra passar a câmera cinematográfica aí a gente faz essa movimentada aí pegou na lateral da ponte aí na lateral da ponte agora começa a ficar movimentado aí olha o pessoal dando sinal de luz a gente deve ter alguma barreira à frente ali e vamos de câmera 7 tentar achar câmera 7 aqui agora vamos com essa câmera aqui estamos chegando em Bertioga Bertioga Bertiuga estamos nos aproximando de Bertioga chegando em Bertioga a gente vai fazer uma paradinha que se for a entrada da cidade a gente faz uma paradinha para regular ver essa entrada da cidade como é tem fiscalização eletrônica na cidade estamos chegando em Bertioga aí o quebra-molas aí primeiro quebra-molas na cidade na entrada de Bertioga vamos com o novo costelete aí a gente faz uma graça aí levanta levanta essa a parte dianteira aí levanta a traseira fazer uma graça aí fazendo uma graça aí para o pessoal que assiste as nossas transmissões ao vivo lembrando que no canal do YouTube a gente vai fazendo também transmissão com esse possante aí o caminhão vem aguentando bem o novo costelete vem aguentando bem aí chegada em Bertioga vou verificar um local aí um posto de combustível a frente que esteja mais a mão até porque para não ficar manobrando muito para não precisar manobrar muito com esse bitrem aí que é o bitrem é meio complicado aí vamos com sonorizadores aí e mais uma simulação com o mais um quebra-mola aí na cidade o pessoal também nos dando a preferência obrigado mais uma simulação aí novo constelete obrigado Juju assistiu a nossa transmissão o Rit R também assistindo aí o Samuel Capoeira também curtiu a transmissão ao vivo já estamos chegando na cidade aí Bertioga passemos pela entrada de Bertioga quase tiramos uma finosa aqui eu vou arriscar aqui eu vou arriscar olha o pessoal pessoal na parada aí do ônibus pessoal tirando foto aí muito bacana aí o mapa o pessoal vai tirando foto se transmitindo ao vivo aí direto da página do Facebook os amigos que tem acompanhado as transmissões ao vivo marca no comentário aí que está assistindo a transmissão obrigado a transmissão ao vivo então Mogi das Cruzes estamos chegando a Mogi das Cruzes obras do governo do Estado aí Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes São Paulo retorno para São Paulo estamos chegando no nosso primeiro nossa primeira marca aí vamos fazer ele pede para fazermos o contorno mas não vai ser não vai ser possível não vai ser possível aqui contornar ele marca a minha primeira marcação ali então vamos lá proibido tráfego de caminhões mas a gente marcou um local que não podia marquei um local que não podia então em Mogi das Cruzes São Paulo marquei um local onde não podia também aí fica a dica tentar aqui acho que não sei se eu não entrei errado não a gente vai contornar lembrando que a gente não está fazendo a simulação com o GPS lembrando que eu não estou fazendo a simulação com o GPS então a gente vai simulando aí sem GPS mesmo simulação com o Eurotrack Simulator 2 não está ativado o nosso GPS aí algumas situações a gente vai vai fazendo da maneira que dá trazer essa imagem um pouco mais para perto lembrando que a gente está está indo da serrinha saiu nesse primeiro momento da nossa transmissão a gente saiu da serrinha indo em direção a São Sebastião para São Sebastião a transmissão é carreta top demais digita nos comentários aí quem está curtindo a nossa transmissão quem está na live quem curte aí o novo Constellation o pessoal está gostando das transmissões está inscrito no canal fala alguma coisa aí para a gente saber que você está na nossa transmissão ao vivo mais uma live aí com o novo Constellation e a gente vai mostrando um pouco desse conteúdo aí que a gente vai criando com os amigos aí o pessoal vai curtindo a nossa transmissão o novo Constellation olha só a traseira aí do Constellation vamos com o novo Constellation e a gente vai chegando aí o nosso mais um obstáculo será que levei outra placa e diante não acho que não vou ver então aqui a gente está em Bertioga estamos chegando em Borgia das Cruzes no retorno em Bertioga vou pegar então eu tenho que fazer aonde é que o contorno eu tenho que fazer Bertioga eu tenho que pegar para Bertioga eu vou fazer a simulação em Bertioga aqui fazendo tudo certinho a gente verifica aí esse viaduto aqui e que eu não me lembro bem onde é que é mas eu acho que dá para a gente seguir reduzir a velocidade a cidade e a polícia rodoviária aqui vamos passar pela polícia rodoviária aqui não tem que ser para Santos Guarujá Bertioga eu acho que é aqui vamos fazer uma manobra para a direita aqui é que na verdade às vezes quem está de fora às vezes é mais fácil de entender quando a gente está assistindo a transmissão quando a gente está assistindo a live mas quando a gente tem que fazer aí já é já é diferente a gente como está simulando simulando aí a gente tem que estar atento porque cada desvio aí é complicado aí quando desvia muito desvia muito da rota e tem que voltar o trajeto é muito grande tem que voltar digita nos comentários aí o pessoal está curtindo aí nossa transmissão ao vivo vamos transmitindo aí mais uma vamos fazer aqui o contorno tranquilo vamos aqui quase beleza aqui mais uma é o pessoal trabalhando aí o pessoal trabalhando aí na na estrada agora a gente conseguiu agora a gente conseguiu mais uma vamos para diante agora a gente pegou aí a transmissão e vamos pegar aí a faixa transmissão top aqui eu não olhei mas eu acho que estou indo certo nos transmitindo certo estamos aqui passando em bertioga aqui eu entrei errado aqui aqui me marca eu entrei errado aqui está me marcando que eu entrei errado porque que eu entrei errado ah eu tenho que fazer esse contorno aqui ah para mim passar para lá ah obrigado vai me dar vai me dar a chance obrigado aí pô obrigado ah vou fazer fazer esse corte para cá fazer esse corte esse corte para cá a gente tem que fazer esse vamos fazer o corte para cá ajeitar esse vamos ver se a gente consegue manobrar o carretão aqui no modo no modo extremo sem fazer a câmera 2 vamos ver eu acho que dá fazer aí com câmera no modo extremo aí quebra-molas e aí já ficou a cidade de bertioga mais próximo aí a gente vai reto agora o engarrafamento aí obrigado aí o pessoal já dá passada é o possante pegamos aí um garrafamento aí vamos aguardar aí o pessoal manobrou manobrou fez uma manobra a gente vai junto também com ele manobra top vou verificar onde a gente está então aí estamos chegando em Mogi das Cruzes já passando novamente aqui na ah mas voltei ah mas eu voltei aqui cara eu voltei aqui de novo não poderia ser eu voltei então eu tenho que ir pra onde eu tenho que ir pra onde aqui eu tenho que ir Mogi das Cruzes então Mogi bertioga então eu já estou aqui no local Mogi das Cruzes como eu estou em Mogi das Cruzes eu preciso ir em São Sebastião então eu tenho que ir reto eu tenho que ir em Guaratuba Guaratuba então eu vou eu tenho que ir reto aqui eu tenho que descer aqui eu tenho que descer onde eu tenho que ir então eu tenho que descer aqui ah vou ter que usar a câmera zero aí eu tenho que ir eu teria que ir reto eu fiz o o contorno na verdade o GPS me indicou o contorno aqui mas o GPS se enganou aí na verdade o GPS me enganou eu tenho que ir pro contorno mesmo vou tentar manobrar aqui o GPS se enganou aí acontece lembrando então aí proibido caminhões o GPS então e para São Sebastião a gente tem que ir reto Mogi das Cruzes São Paulo eu fiz o contorno então fica essa dica aí pro pessoal que está assistindo nem sempre o GPS vai estar certo aí a gente ir eu vou reto São Paulo retorno Mogi das Cruzes a gente vai passar o GPS me indicou errado ali o GPS indicou errado a gente tem que seguir reto opa peguei em cima ali dos cones oh mas que cone cone é plástico e fez um movimento de levantar a carreta a gente tem que ir adiante aqui é uma zona complicada e cheia de buraco a gente teve que mudar a situação ainda bem que eu me dei de conta aqui porque posto de polícia ali brigada militar transmitindo ao vivo a gente vai ter que dar uma observada aí na nossa transmissão transmitindo ao vivo posto de combustível a gente está precisando urgente chegar no posto de combustível aí pra abastecer não sei se eu consigo chegar até São Sebastião respeitando aí a velocidade limite aqui é 80 vamos vamos tocar aí a gente fazer essa entrega rápido chegando em São Sebastião aí saímos aí da Serrinha com a Iberdioga agora começa a ficar mais começa aí a parte melhor da nossa live que é a chegada a polícia também vem tocada e vamos ver se não tem nenhum buraco aqui bonito local as reformas aí na ponte o pessoal do bus não teve nenhum acidente mais perigoso vamos ver onde é que a gente está chegando aí estamos chegando em Guaratuba Guaratuba tem uma divisória aí tentar encurtar um pouco aí esse tempo aqui caixa que será que é posto de polícia vamos Guaratuba Guaratuba aqui as manobras a polícia a polícia deu sinal de luz ligado opa olha eu freio freio eu freiei para tomar cuidado e perdia perdia me pula os matos transmitindo ao vivo aí então São Sebastião a gente vai chegando a gente vai chegando aí em São Sebastião aí o bus aí já começa já o movimento forte lembrando que a gente está fazendo live com o mapa é o dourado e as cidades brasileiras aí a gente vai as regiões brasileiras olha o pessoal pescando aí na faixa opa esse carrinho ali está está pedindo se eu consigo engatar a marcha aqui bem ou já teria dado um acidente vou deixar esse veículo tirar a distância aí o pessoal na parada só na paradinha de ônibus aí vamos transmitindo lembrando que a gente faz live lá no canal do YouTube também vídeo novo lá no canal do YouTube aí segunda e sexta a gente coloca conteúdo conteúdos novos aí o pessoal que acompanha as nossas transmissões a batida na placa levamos a placa por diante borraceia estamos chegando aí em outra cidade borraceia arranquei mais que duas três placas na live mas mesmo assim a distância é longa poderia ter tido muito mais complicações aí na transmissão vamos ver onde é que a gente dá pra dar uma descansada aí vamos adiante saindo aí da serrinha região da serrinha é complicado a gente voltou de bitrem a gente já foi de bitrem aí na serrinha lembrando que a gente faz lives aí pegou no tacuruto aí só pode curtir compartilhar comentar sejam todos muito bem vindos para mais uma transmissão ao vivo mais uma live também aí no facebook a gente fazendo aí live aqui no neutro não engatou a marcha o veículo já começa a ficar com alguns problemas aí vamos verificar aqui tá verificar aqui o que que tá dando de errado aí aquele ajustezinho a gente vai ter que fazer um ajustezinho vamos transmitindo aí para o facebook arrancou os pedaços aí da carreta ou aqui a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado tem que ter um pouquinho mais de cuidado aí segurar aí vamos então a polícia federal aí polícia rodoviária polícia rodoviária federal aqui entrou tem que dar uma agora vai a gente vai simulando aqui tentar manobrar a carreta aqui para o que travou aqui francou aspiro deve ser ferro porque a gente vai fazer uma uma parada aqui uma pequena parada no posto policial para dar uma conferida aí ou será que é uma boa será que não é uma boa a gente vai seguir eu acho que não pode parar mas a gente vai seguimos adiante e se for fazer o contorno borraceia borraceia vamos adiante quebra molas adiante mais uma viagem longa que a gente vem fazendo moto a propaganda aí vamos passar pelo sonorizador primeiro um sonorizador dois três sonorizadores aí e agora o quebra molas agora a gente passa pelo quebra molas aí o pessoal trabalhando subir aí a carreta vamos fazer aqui a conversão o pessoal pode se inscrever no canal lá também se inscreva não esqueça de ativar notificações para não perder nenhuma atualização no canal a gente vai verificar aqui quanto tempo a gente já está fazendo de live uma hora aí nove obrigado juliano botou juliano botou aí obrigado juju comentários aí obrigado meu irmãozinho vamos lá a gente vai destravando aí mais alguns obstáculos aqui obrigado juju a gente vai fazendo live aí transmitindo ao vivo aqui vai dar vai dar complicação vamos ver se eu vou conseguir passar o pessoal também não tem muita o pessoal também não para muito aqui para o pessoal não está parando muito não hein esperar aqui o probleminha aí né probleminha aqui no probleminha técnico a gente já resolve aí vamos resolver aí probleminha técnico na live vamos resolver esse probleminha técnico aqui na transmissão a nossa câmera aqui vamos ter que desligar a câmera vamos desligar aqui a nossa câmera e ligar de novo ligar e desligar a câmera novamente probleminha técnico aqui na nossa transmissão vamos verificar vamos ver se a gente consegue fazer essa essa ligação aqui problema na nossa câmera aqui a gente vai ter que resolver aí resolver para não perder a nossa nossa captura de vídeo captura de vídeo a gente vai excluir essa captura de vídeo e retornar nela beleza voltou ou é difícil voltar deixa eu ver se tá tudo ok certo acho que ficou bem agora a transmissão vai voltando aí pessoal que estiver assistindo digita nos comentários ficou tudo beleza e a câmera deu um probleminha a gente conseguiu retornar com ela novamente agora a gente volta com uma mais transmissão provavelmente aqui já deu problema o cavalo ali finalização eletrônica o cavalinho vamos verificando verificando uma mais uma live a gente vai ajustar aqui beleza aqui acho que vamos fazer a manobra aí fazer essa manobra para desviar desviando e acredito que a gente já está chegando aí né o nosso destino regulagem a gente vai regulando a Scania a DAF as veículos pararam aí vamos verificando aí transmissão ao vivo a gente vai dando frequência aí aqui é nosso primeiro sonorizador aí vamos ver se está verdadeiro aí o sonorizador aí grande abraço pessoal do Rio Grande aí a lembrança do pessoal lá no Rio Grande a gente vai passar sinalizando aí 489 certinho a gente tá olha só como ele registra mesmo a nossa velocidade aí ó 4 5 registrando certo aí a gente vai passar para não tomar multa só botou um pilar aqui para marcar também tem a lancheria aí câmera cinematográfica e a gente vai pegando aí a sua moto riqueza de detalhes aí na nossa transmissão riqueza de detalhes a gente chama atenção para mostrar para o pessoal que o mapa é top mesmo serviço de atendimento ao uso 0800 055 55 10 será que esses números mesmo são reais aí essa dúvida é só buraqueira e a gente vai agora ter que desviar fazer a simulação de passar em alguns buracos aí a gente vai fazer essa simulação obrigado ao pessoal que tem curtido a nossa transmissão obrigado ao pessoal que curtiu a live a gente vai simulando aí com novo constelation nem é tanto é motoqueiro aí passando nem é tão nem é tão buraqueira assim só os fios também aí a imagem o pessoal já parou aí para a gente dar segmento aí na nossa transmissão é as placas essa imagem é top aqui a gente vai conseguindo tirar a carreta uma carreta top aí a carreta aí a federal rodoviária federal confesso para vocês que a gente fica com vontade de fazer uma live perfeita sem erro mas acho que a live é isso aí mesmo acho que a transmissão e a live é isso aí mesmo se fosse perfeito perfeito que não seria tão bacana a gente vai transmitindo e e a e a acredito que vai chegando ao final da nossa transmissão não sei se vai dar para fazer em duas partes isso aí a sair a primeira parte a gente fez a primeira transmissão a gente fez uma hora e oito uma hora e dezoito olha o pessoal trabalhando aí vamos aí adiante e se der algum problema aí que eu acho que vai ter que voltar a gente puxa no mapa aí puxa no mapa até porque problemas na transmissão sempre vai ter sempre vai ter problemas na transmissão sempre vai ter sempre vai ter problemas na transmissão problemas na live vai ter problemas na transmissão jureia a gente vai para mais um quebra-molas aqui aí eu acho que o problema eu acho que deu problema de novo no gps aí porque não pode no mapa então vamos verificar se eu tenho que voltar aqui aqui é borraceia barra do da luna do luna aqui eu vou ter que dar uma olhada no mapa aqui porque eu não tenho bem certeza porque que eu vou ter que voltar mal funcionamento do motor então barra barra eu não tenho que voltar eu vou eu vou adiante então eu tenho que ir no são sebastião eu tenho que ir reto o gps é o gps me diz uma coisa e o e o jogo me diz outra mal funcionamento do motor gps mais uma vez acho que o gps deu o gps me diz uma polícia meio que cometeu um então a gente vai o gps o nosso gps indica que eu vou fazer o contorno e o mapa me diz que eu tenho que ir reto onde é que eu tenho que ir reto onde é que eu tenho que ir reto o mapa me diz que eu tenho que ir reto então fica essa dica aí pro pessoal que tá começando o Neuro Truck não vai pelo gps o gps diz que é pra voltar o gps me diz que foi porque era pra voltar então não vai muito nessa aí que eu mal funcionamento do motor mal funcionamento do motor mas o que cidade que eu tô pra poder ir na oficina aí marcar uma oficina ou quase que beijei a barranca aí pessoal vamos tentar achar aqui um local jureia vamos tentar achar algum local aqui pra poder olha só que imagem top olha só que imagem top mal funcionamento do motor aí vamos ter que chegar em alguma cidadezinha aqui vizinha pra poder ir no mecânico aí mal funcionamento do motor aí o caminhão da satia aí o nosso beleza aí ó vamos ver se eu tenho que se eu tô em aqui em alguma cidadezinha que eu possa barra do sari barra do sari barra do sari barra do sari esse aqui eu acho que eu posso vamos tentar chegar nessa barra do sari chegando em barra do sari vamos ver se eu consigo entrar nessa ruazinha aqui vamos ver se eu consigo entrar nessa ruazinha aqui pra procurar e procurar um mecânico procurar um mecânico procurar um mecânico vamos ver onde é que a gente vai parar vamos ver onde é que a gente vai parar a transmissão ao vivo pode levar algum tempo não tem problema a gente vai ter que aguardar porque tem que o mecânico veículo já não tá subindo o mecânico a gente está na mecânica vamos fazer os reparos aqui na no veículo então aí onze por cento transmissão onze por cento chassi detonado aí a cabine as rodas chassi chassi danos no veículos quarenta mil vamos reparar todo reparamos o veículo a gente rodou bastante aí a gente vai agora aqui eu tenho que retornar sair daqui minha nossa pra sair essa carreta daqui vai ser complicado vai ser complicado sair com essa carreta a gente vai tentar sair com essa carreta daqui olha só tentar manobrar agora a carreta hein tentar manobrar essa carreta aqui tentar manobrar a carreta vamos lá, vamos tentar manobrar essa carreta aqui pra sair vou fazer a ré aqui vou tirar essa carreta daqui, mas é difícil tentar manobrar essa carreta aqui vai ser difícil, não tem o ângulo de manobra dela aqui eu não consigo manobrar não vou conseguir manobrar ela, não tem como dar o ângulo a gente vai fazer uma gambiarra aqui com a câmera zero novamente câmera zero câmera zero vamos verificar aqui onde eu tenho que ir, ah ela não tinha espaço mesmo para sair ela tem que ir para a barra do saaria para cá essa aqui eu já fiz essa barra do saaria aqui vamos verificar aqui a gente vai adiante então aqui a gente vai colocar ela na sequência barra do saaria qual o caminho estava a manobra ele não aguardou não esperou olha ele ficou travado ah ele vai custar sair mas ladeirão ele é pesado o constellation é pesado eu larguei no único local que não podia largar vamos verificar vamos verificar por que que ele não está subindo aqui essa aqui é subida vamos largar ele numa ladeira aqui então ele tem esse recurso aí a gente vai usar esse recurso vamos usar esse recurso vamos verificar agora se o constellation vai partir agora partiu aí ajuste na carreta a gente vai adiante estão chegando na barra do saaria opa perdi o controle de novo da carreta total aqui eu tô na tô indo ao contrário tô indo ao contrário não acho que tá certo barra do saaria vamos ver aqui se eu tô indo certo não tô indo ao contrário borracheira borraceira tem que ir ao contrário então tem que manobrar a carreta pra cá carreta é pra cá por que que o jogo me induziu então vamos ver vamos tentar pensar aqui por que que o jogo me induziu a ir pra lá por que que o jogo me induziu a ir pra lá então a gente vai ter que manobrar essa carreta em algum local que eu tenha que tenha acesso aqui vamos passar vamos ver quanto eu vou passar aqui duas pontes aqui eu vou fazer aqui eu faço o contorno aqui eu faço o contorno que legal aqui eu consigo fazer o contorno meu contorno é lá ah é ah valeu meu velhinho beleza aqui o quebra-molas vou fazer o contorno lá vamos lá então a barra é pra cá ele é obrigado a parar eu sou obrigado a parar agora aqui vamos lá bah aqui eu vou pegar um vou pegar o bah aqui eu vou pegar será o congestionamento de veículo não show show de bola será que esse aqui vai me esperar não não vai esperar dobra que eu tô passando eu acho que é carro forte dobra que é carro forte negrinho vamos lá agora que vai vamos transmitindo ao vivo agora eu tô indo pra barra do sarri agora eu tô indo agora tá certo barra do sarri agora é São Sebastião aí sim aí a gente vai aprendendo aí a lidar com os mapas aí parabéns pra mim aí aprendi na marra aprendi aí na marra então esse São Sebastião fica a dica aí a gente vai tentar ultrapassar aqui boa aqui foi na marra tá aqui eu acho que não vai dar ou senão vem ninguém contrário tá aqui eu vou ter que esperar tá segura tá aqui tentei dar uma desperta tomei vamos ver ele não vai me esperar primeira oportunidade eu meto beleza primeira oportunidade deu aqui o pandurinha beleza foi show e a gente conseguiu passar aqui para o ladeirão primeira oportunidade eu tinha que ter entrado não sei se eu passei mas agora aqui vai pegar essa tranqueira olha o mini mercadinho aí mini mercadinho se tudo tiver certinho a gente tá no caminho certo ó ó ó barra acertei cara meio de sorte a gente vai aprendendo aí a lidar com o mapa acertei o caminho de sorte a gente vai fazendo aí as marchas direto para a passagem aí correta vamos aqui vai me atrapalhar porque é a subida mas a gente vai fazendo então aí lembrando que a gente vai estar fazendo live pelo youtube também aí o andorinha constellation aqui pesado para subir pesado para subir mas foi de boa olha só que imagem top a gente vem chegando aqui a imagem é top já estamos chegando na barra aqui nós estamos chegando na barra aqui tentar fazer essa transmissão em dois momentos aí live live grande provavelmente a gente fez quase que tudo então a praia preta 500 metros a gente praticamente fez live um trajeto grande em duas transmissões claro que com muitos obstáculos claro que se fosse um vídeo editado ia ficar lindo mas cortaria os problemas aí que teve na transmissão ia ficar legal mas a gente gosta de fazer aí a live ao vivo mais um problema aqui com o GPS que o GPS indica que ia pra gente retornar e a o GPS diz que é pra gente retornar passar 17 18 21 20 beleza praia da barra do sair praia da baleia acho que é cambodiu ali barra do estar lisa rir agora agora eu tô perdido aqui agora eu tô perdido olhando no mapa aqui a gente vai à frente vai à frente vai à frente aqui eu vou à frente eu tenho que pegar pra onde aqui na barra tem que pegar pra onde aqui na barra eu posso pegar pra aqui eu tenho que contornar eu tenho que pegar pra cá e pra então aqui nessa empresa eu tenho que chegar nessa empresa nem que eu chegue nessa empresa aqui então vamos chegar assim nem que eu entre nessa empresa não acho que eu tenho que ir lá barra então vamos na barra isso aqui mesmo nem que eu entre aqui na então vamos verificar aqui vou tentar aqui mais mais vez então vamos lá na barra eu vou subir nessa empresa e vou fazer a volta na empresa rápido tenho que fazer a volta na empresa e sair para ela para lá e aonde eu vou eu tenho que vir aqui é o correio do correio em Marisias do correio eu vou em Marisias 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 e o final São Sebastião transportes total total provavelmente seja transportes total aqui que é nossa entrega eu vou eu tenho que sair nessa empresa eu sou obrigado a entrar manobrar na empresa mesmo aqui para voltar e retornar a gente vai manobrar na empresa vou tentar manobrar dentro dessa empresa aqui mesmo vou pedir licença aí o pessoal da empresa e manobrar manobrar na empresa mesmo aqui ou mas eles estão esperando eu manobra aqui dentro dessa empresa vamos lá eu consegui passada ó abriu pessoal entendeu que a gente vai fazer a manobra aí vou manobrar dentro dessa empresa ó pessoal deu apoio pra gente aí pessoal deu apoio pra gente manobrar na empresa aí beleza vamos manobrar dentro da empresa manobrar aqui dentro manobrar tem que manobrar pra fazer a volta pra ir pra lá ver se não vai fazer porcaria que quebrar as coisas do homem vamos lá vamos manobrar vamos manobrar aqui manobrar aqui manobrar 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 pra cá aqui segura já era vamos lá que já era manobrou ah ele vai puxar de lado mesmo puxou de lado obrigado meu velho obrigado pela força aí deve ser de costume aí pessoal entra errado nessa coisa lá não tem fim quer dizer lá é o fim agora eu entro aqui e manobro pra lá a gente vai manobrando aqui vamos manobrar aqui já pra pegar um engarrafamento só que dificuldade vai ser o engarrafamento e o costeleixo já vem pesado é simulação de uma subida aqui é a simulação de uma subida simulação e aí aqui a gente pega pra onde aqui mais uma polícia rodoviária e aí a gente pega beleza só pra certificar beleza pegamos certinho vou tentar tentar chegar tranquilo lá barra do sarri aqui tentar chegar rápido chegar rápido a dificuldade aí pra mandar um pouquinho acima do limite não tem sinalizadora nenhum aí não tem sinalizadora vamos tocar direto aí vamos tocar direto aí pra poder chegar e vamos fazer nossa entrega aí vamos opa o veículo longo também a frente aqui veículo logo a frente esse local que eu já tive então esse local que eu já estive aqui lembro desse local dessa região aqui essa descida aqui é top só concertina no portão concertina no portão a gente vai aqui apenhar que a região é um local de ônibus verificar aqui esse local aqui eu já estive aqui vamos ver se aqui tá certo aqui tá certo aqui eu tô certo vamos ver aqui quebra mola quebra mola vou passar o quebra mola aí vamos a frente aqui mais uma transmissão ao vivo lá paulista agora a gente tá dentro da cidade puta isso aqui é dentro da cidade aqui já não é pra qualquer um que é dentro da cidade dentro da cidade já não é pra qualquer um dentro da cidade já não é pra qualquer um vamos lá aqui mas é escondido local em local é escondido o local é escondido vamos no local é bem escondido o local é escondido é pessoal buzinando vai ter que aguardar um pouquinho aí transmissão ao vivo transmissão ao vivo vamos lá vamos vamos fazer a manobra aqui acho que a gente já tá chegando aí a gente já deve tá chegando tem que ir reto lá é reto vamos verificar aqui no mapa tem que olhar o mapa não adianta tem que olhar o mapa então Sebastião aperto aperto vamos lá começa a chover na transmissão a gente vai fazer a simulação com chuva mesmo simulação com chuva mesmo vamos ter que dar uma rézinha e vamos adiante a transmissão não foi perfeita como a gente imaginava que ia ser mas é bom pra tirar a experiência aí pra quando agora a gente fazer a live no YouTube aí vai ficar bacana a gente podia dar uma segurada nessa chuva aí mas vamos seguir transmitindo aí a gente vai saiu da serrinha até São Sebastião missão cumprida aí missão falta pouco falta pouco falta pouco falta pouco aqui uma subida olha o Constellation vem puxando mesmo Constellation vem puxando aí Constellation vem puxando Constellation Marisias tá perto São Sebastião a gente podia botar tração aqui mas tá complicada tá complicada a live tá complicada aí vamos ver se o Constellation vai puxar a gente fazendo essa simulação com Constellation aí bitrem quando pegar o veículos menores aí Scania aqui também já passei aqui já passei olha a Kombizinha de frente a Kombizinha me ferrou a se beliscar a Kombizinha dando ré a Kombizinha deu ré isso dá ré minha velhinha dá ré minha filha dá ré pô mas ela vai meter de novo a Kombizinha aqui é um ladeirão aqui eu consigo cair aqui eu consigo cair se eu manobrar carreta eu consigo cair pra dentro vamos tentar cair pra dentro aí com Constellation se não pegar ali com chuva o problema é que essa chuva atrapalha mas aqui esse ladeirão aqui eu tenho que cair aqui foi aqui eu já fiz essa aqui eu já fiz mais mais uma vez aí a gente chegando mais uma vez mais uma simulação top chegando em São Sebastião essa simulação aí o pessoal agora vai agora só falta chegar uma carreta aqui aí sim aqui tá top ó a manobra manobra top tenta manobra aí vai bater na viatura lá tem meu tex a gente vai conseguir manobrar ali manobrou legal manobrou legal aqui agora a carreta não aí agora outra uma betoneira agora não agora tem que guardar olha a gente agora é nós aí agora é nós a pitorneira ou essa pitorneira a manobra manobra dentro da parede vamos ver se eu vou conseguir fugir da pitorneira aqui mais um espacinho ganho mais um espacinho aí passou de boa passou de boa passou de boa escoamento d'água vem uma viatura colada em mim vem uma viatura colada vamos com câmera cinematográfica para dar uma desafogada câmera 2 sai de uma situação e vem arrancando e vem arrancando olha só escoamento d'água estrutura que estrutura máxima a outra vez quando eu desci aqui não estava chovendo escoamento d'água e vai pro rio aqui também é complicado aqui é complicado também situação se não vier nenhum veículo vai vai ser complicado aqui vamos ver se tem algum veículo passou aproveitar o embalo opa aqui o bus o bus podia ter me esperado ali esse bus podia ter me esperado não esperou mas seguiu o curva xarope a curva aqui aguardar que não venha ninguém eu posso fazer mais largo vamos verificar aqui vamos pegar toda essa expansão aqui da da pista para estar fazendo essas curvas a gente pega toda a expansão aí a viatura bateu a viatura não esperou bateu não fui culpado a viatura bateu aí ó largo também bateu não liberando vamos chegando em mares dias isso aqui aqui já é mais sonorizadores aí sonorizador atirei a finosa a gente vai tirando a finosa e na verdade fiz toda a live e ela sim tem que fazer a correção que eu tinha que fazer no volante mas beleza na parte do assento ali do veículo fiz toda a live beleza aí pra experiência tá bom a gente conseguiu fazer estamos em maresia estamos aqui em maresia maresia em maresia vamos fazendo aí a conversão em maresia provavelmente vai estar chegando a noitinha em São Sebastião aí a gente vai tocar um pouquinho mais aqui maresia vamos ver se o veículo não vai quebrar agora vamos ver se o veículo não vai quebrar aqui lembrou que a gente vai estar fazendo aí transmissão no YouTube daqui a pouco a gente termina a live aqui no Facebook e já começa a nossa live aí lá no no YouTube pode curtir transmissão lembrando que a gente vai fazer também live com a Ferrari também com a Bench Rover olha só agora vem mais obstáculos Costeleito não vai aguentar Costeleito não vai aguentar já tô vendo aí é muito tá é o minhocão aí ó é a cidade bem regular o local vamos ver o Constelation vem uma subida região de serra São Sebastião estamos chegando chegando em São Sebastião aí então se fosse ladeira aqui ajudava porque aí fica é a região de terra mas é uma serra na verdade uma serra contrária aqui a viatura parada a cobre a cobre vizinha deixa essa cobre passar aí pra a gente não tem problema aí vamos esperar esse bus passar esperar o bus passar agora tem que aguardar ainda bem que aqui deu tempo vindo paúba paúba paibá aqui eu acho que não vem ninguém aí na lateral pela esquerda aqui é uma subida também vamos tentar chegar olha só a antena que top bem bolada aí a antena tentar alinhar o veículo aqui alinhar o veículo e a subida agora aqui é descida aqui é descida tentar alinhar mais uma vez aqui vamos descer aí descida aqui tá descida só vai aproveitar aí esse recurso porque o constelation já vem pedindo manutenção novamente chegando em São Sebastião tentar fazer aí tudo certinho a moto estacionada ali onde não deve vir tentar um recurso aqui pra subir e trajeto feio aí varejão articulo tinha a moto estacionada aí aí as caminhonetes então aí serrinha São Sebastião mais uma pra conta aí serrinha São Sebastião que trajetinho em pá vem com constelation carregado constelation carregado bitrem carregado eu acho que o bitrem está agarrado em algum local aqui agarrou no poste agarrou no poste agarrado no poste fazer a manobra se não vier nada ao contrário tá beleza vou pegar a placa aqui aqui eu entrei mal vai pegar a placa não tá pra ver aqui não tá agarrado ele não vai mesmo ele não vai mesmo ele está agarrado na placa no poste ele não desagarra ali agora acho que vai passar vou arrancar a placa abre mais agora passou agora sim agora já era agora já foi novo constelation aí tem a viatura mais uma viatura aí embora então aí pra mais uma transmissão mais uma pra conta aí terrinha ou atravessei o mapa dourado então serrinha são sebastião fizemos mais uma mais um feito aí terrinha são sebastião então então serrinha são sebastião agora aqui eu acho que é uma subida e depois a gente desce aqui vá aqui vai agarrar descida também também vem vem veículo atrás ali lá transmissão ao vivo opa o que vai ficar agora só que um minhocão transmissão a transmissão aqui o que difícil em trajeto é bateu na rampa aqui tem cone deve ser coisa de essa aqui não teve como fazer perfeito né aqui tem aqui tem acho que um acidente aqui na frente não será que tá se tem acidente na frente por pessoa vai tá vem me ultrapassando ali por aqui sabe aqui tá safra poxa aqui pelo amor de deus aqui tá safra ah não aqui tá safra que possa não passar aqui ah não ali tá safra po ah não acostumada a passar naquela difícil passou a praia que lindo que top bah que top será que tá chegando aí marca nos comentários pessoal será que tá chegando só que tá assistindo a transmissão só que tá assistindo a live aí acho que tá chegando tá chegando agora a gente agora a gente agora é a questão de honra chegar em São Sebastião atravessamos bem dizer atravessamos todo o mapa aí oh que agarrado em oh que agarrado em oh agora tá chegando Marisias Eu vou fazer o contorno bem aberto Contorno bem aberto Vai ter bastante espaço Lembrando que a gente está fazendo aí com o bitrem Uma live top Ah, esse veículo aqui vai me atrapalhar O veículo vai me atrapalhar Aqui a gente tem que pegar Abre Essa van aqui também A van não esperou O pessoal não tem esperado muito não Aí tem um veículo estourado aí Problemas de buraco Aqui a Polícia Federal Vamos lá, passar invisível A gente vai passar invisível aqui Nessa Polícia Federal Se tiver que parar a gente para Não precisa parar Aí o pessoal já está fazendo a bondagem aí numa Uma motocicleta E a gente vai passar aí Eu estou de Polícia Militar A gente vai passando Fomos parados aí Não fomos parados Vamos adiante Vamos adiante Vamos adiante então Vamos adiante Olha a praia Que visão de praia aí Massa Top Os barcos ali Os barcos ali Não top Vamos lá A gente puxou Transmissão ao vivo Então aí fazendo em duas etapas Aí serrinha Aqui Aqui tem um problema Aqui o pessoal Parado aí A gente vai Dano no reboque Aí a gente vai ter que tentar fazer uma outra passagem aqui A sentir a malícia aí Da 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 simulação A gente vai ter que passar Não esperar Simulação Eu vou ter que passar ali no meio Eu vou passar no meio deles ali Então Vou passar aqui A gente vai tentar passar Eu já fiz essa travessia aqui Eu vou tentar passar aqui no meio Tentar passar no meio A gente vai tentar passar no meio aqui Sinalizando A gente tem que seguir Eu vou tentar passar no meio aqui Ou eu vou tentar Ultrapassar o veículo Eu vou tentar passar ele Pela lateral aqui A gente vai dar um Pisca alerta Essa simulação Que eu já passei Não vai ser a primeira vez Que a gente vai passar Claro que eu poderia ter passado Mais certo ali A gente vai fazer Uma simulação Até porque a gente tem que entregar A nossa carga A gente vai passar por aqui Ah Não vai ter possibilidades Aí Vamos aguardar aqui Oi Agora o pessoal vai passar Agora vai ser autorizado a passar Aí sim Ah Eu vou agora Eu vou passar por aqui Eles não me deram passada Sim Agora a Polícia Federal Ah A Polícia Federal Poderia ter passado Mas Aí o veículo vai me esperar Beleza Beleza Aqui tranquilo De boa Passando legal Aí Com o nosso bitrem O bitrem Conseguiu ultrapassar Achei que ia ser mais difícil Simulação top Aí a Polícia Coordenou bem Aí vem um engarrafamento total Aí o sentido contrário A gente vai simulando aí O sentido contrário Estamos chegando em São Sebastião Aí São Sebastião Já foi avistado Aí a entrada São Sebastião Vamos chegando Serrinha São Sebastião Olha só que Mar de veículos Aí São Sebastião São Sebastião Encerrando a transmissão Ao vivo aí Obrigado pessoal Que chegou até aqui Pessoal que assistiu A nossa transmissão Sejam todos muito bem vindos Para outras transmissões Aqui Outras lives Que a gente vai fazendo À medida que a gente vai fazendo As transmissões A gente vai pegando O jeito aí Nas lives Com O Eurotruck Simulator 2 Espero que vocês tenham gostado Da transmissão Agradeço demais Aí a presença Do pessoal Os comentários Quem acessou aí A nossa live A nossa transmissão Muito obrigado a todos Muito obrigado Sejam muito bem vindos também Lá nas minhas transmissões Também pelo canal do Youtube Se o pessoal quiser acompanhar As transmissões no canal do Youtube Fique à vontade Pode curtir Compartilhar Comentar Chegamos aí No nosso destino Olha a combisinha Chegamos aí no destino Foi difícil Trajeto Foi complicado Agora a gente Tem certeza Então aí Ilha Bela Caragua Tatuba Tatuba Ubatuba Quilômetros aí Para chegar em Ubatuba Então aí Estamos aí Em São Sebastião Aí o ponto Que a gente Definiu a nossa entrega Aí Chegada em São Sebastião A gente vai aguardar aqui Essa chegada Na cidade Aí Sejam todos muito bem vindos Para mais uma live Também aí No canal Chegando aí Chegando aí na cidade Mais uma transmissão Vamos ficando por aqui O pessoal pode curtir Compartilhar Comentar Quem vier assistir Essa transmissão Também Essa live Ela vai ser compartilhada Em outras Redes sociais Também Estamos aqui Chegamos no nosso Nosso destino Aqui Já estamos Encerrando a transmissão Muito obrigado A todos Que assistiram Essa nossa live Nossa transmissão Ao vivo A gente já chegou Aqui no Destino Espero que vocês tenham gostado Da live Pessoal Espero que tenham curtido A gente vai Encerrando por aqui Mais uma aventura Concluída Com sucesso Só que vamos ver Onde é que a gente vai Chegar aqui Qual é o nosso destino Então A gente já está Aqui Marcado aí O nosso objetivo É essa ruazinha Que a gente tem que entrar Ruazinha Eu acho que é A gente vai parar No hotel Aqui então Obrigado pessoal Acompanhar a live A transmissão Ao vivo Vamos ver se a gente vai conseguir Contornar essa ruazinha Aqui Vamos ver Escolhe Vamos ver Que está de bom tamanho A árvore A árvore É grande O finalzinho É nessa ruazinha É nessa ruazinha mesmo Aqui Marcação Foi nessa ruazinha Aqui Uma entrega Simulou aí Nossa transmissão Encerra por aqui Essa ruazinha A gente vai encerrando A transmissão A chegada em casa Simulando a chegada Muito obrigado a todos Sejam todos muito bem vindos A todas as nossas transmissões As nossas lives Por aí Canal do Youtube Também Muito obrigado a todos Não esqueçam de ativar O sininho de notificações Para não perder Nenhuma atualização Também lá no canal Muito obrigado a todos Chegamos então Em São Sebastião Mais uma transmissão Ao vivo aí Obrigado Pessoal que curtiu Compartilhou Comentou E tem live lá no Youtube Um grande abraço Eu estou esperando vocês Por lá Também Canal do Youtube A gente vai estar fazendo live Vai estar fazendo transmissões Ao vivo Por lá Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Não esqueça de ativar O sininho de notificações Também para não perder Nenhuma atualização Um grande abraço E até os próximos vídeos Valeu Fui Fui